Essa é a oitava parte. Se vocês curtiram o conteúdo, não se esqueçam de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para acompanhar os próximos recaps. Se tiverem alguma sugestão de manhas para os próximos recaps, deixem nos comentários. Ar como se nada tivesse acontecido. No entanto, para Arthur, isso não termina aqui. Ele imediatamente contata a diretora Gowodzki e pede a ela que expulse todos os agressores da academia, se ela quiser que ele participe. Eles continuam até chegarem ao centro, onde estão os reis dos três reinos. Os reis afirmam que, nos últimos anos, estiveram em reuniões constantes para unir as três raças e gradualmente conseguiram alcançar a unificação. Mas agora eles chegam à parte importante e afirmam que existe outro continente, o que causa inquietação nas pessoas. Há dúvidas se eles têm boas ou mais intenções. Para acalmar e fazer com que as pessoas se sintam seguras, eles apresentam aqueles que serão os seis protetores do continente e os seis magos mais poderosos dos três reinos. No entanto, ao ouvir o nome do último mago, Elijah e Arthur se sentem desconfortáveis. É o meio-irmão de Lucas. Eles foram avisados de que ele é um mago poderoso, mas não que ele é um dos magos mais poderosos do continente. Passaram-se quatro meses desde o anúncio do novo continente, e durante esse tempo, Gideon e Arthur mantiveram contato. Tanto que Gideon lhe dá um presente para que ele possa esconder dois de seus quatro elementos. Mas algo ainda mais importante está prestes a acontecer, o grande navio está prestes a zarpar. Além disso, Arthur está prestes a iniciar seus estudos na Academia Chiruz. Depois de algumas semanas, chega o primeiro dia de aula. No entanto, Arthur ainda está dormindo quando Elijah tenta acordá-lo, mas ele é atacado por Sylvie, que também quer continuar dormindo. Depois de se despedir de sua família, eles chegam à Academia e encontram um grande número de alunos na entrada, muitos deles acompanhados por bestas de mana. Todos eles entram em um grande edifício com decorações douradas e brilhantes. Lá, eles completam um último registro de identidade, onde devem declarar suas afinidades elementais. O oficial de registros fica surpreso ao saber que Arthur tem duas afinidades. Em seguida, eles seguem para uma enorme sala de conferências onde a diretora Cynthia aparece e silencia todos com uma incrível exibição de magia sonora. Após fazer um breve discurso e anunciar sua empolgação por ter mais alunos das outras raças, ela passa a palavra para o líder do conselho estudantil, deixando todos encantados com sua beleza. Sylvie pula de alegria ao perceber quem é, mas Arthur dá um leve sorriso. Depois de quatro anos, ele reencontra sua velha amiga Tessy Eralite. Durante seu diz curso, eles tentam resolver questões de discriminação entre raças e entre guerreiros e magos estudiosos. Mais tarde, enquanto se dirigem aos seus quartos, eles testemunham alguns atos dessa natureza de um humano tratando um anão com desprezo, obrigando-o a iniciar um duelo. A diferença de poder é evidente, e após uma série de ataques, o humano prevalece. No entanto, ele não está satisfeito e tenta quebrar a mão do anão. Elay já tenta ajudar, mas Arthur se adianta, vombeteramente mencionando que o presidente do conselho está chegando, algo que o outro aluno leva a mal. O plano de Arthur era entrar na academia sem chamar a atenção para si, mas Sylvie não o ajuda nisso, já que cospe no aluno, que se prepara para atacar. A situação é interrompida com a chegada de Tessy. Lilia também está lá e é vereadora. No entanto, a situação não se acalma completamente, então Tessy é obrigada a repreender o aluno, enfatizando que ele pode ser expulso. Mas ela também repreende Arthur por causar problemas em seu primeiro dia. No entanto, ele não aceita bem e decide ir embora. Nesse momento, Clive, outro membro do conselho, não satisfeito com a atitude de Arthur em relação a Tessy, decide repreendê-lo, mas ele é imediatamente dispensado. Mais tarde naquela noite, enquanto estava em seu quarto, Arthur recebeu a visita da diretora Cintia. Ao perceber isso, Elijah decide sair para que eles possam conversar em particular. A primeira coisa que a diretora percebe sobre Arthur é que ele está escondendo dois de seus elementos, e ele explica o motivo por trás disso. Lucas Vicks também frequenta a academia e não quer levantar suspeitas sobre sua identidade. Durante a conversa, Arthur aproveita para fazer algumas perguntas a Cintia, incluindo pedir acesso às aulas para magos avançados com desvios. No entanto, eles são interrompidos por Elijah, que repreende Arthur pela maneira como ele está falando com a diretora Gotsky. Apesar disso, ela revela a ele que já estava ciente de que ele estava planejando algo. Para ter acesso ilimitado às oportunidades, Arthur é informado de que precisa fazer parte do comitê disciplinar, um grupo composto pelos magos mais fortes da academia, responsável por manter a ordem e fazer cumprir as normas. Sem muita escolha, Arthur aceita a oferta e recebe o uniforme, o que o torna suspeito aos olhos de outros estudantes. Antes de partir, Cintia diz a ele para consertar as coisas com Tessia. No entanto, Elijah, que está cada vez mais frustrado com Arthur, o chama de um encantador de princesas. A noite ainda não acabou, e eles se dirigem ao refeitório, onde chamam a atenção de outras pessoas. Enquanto comem, um grupo de estudantes se aproxima deles e convida Elijah para se juntar a eles. Arthur e Elijah zombam do grupo devido ao seu nome e atitude, e quando os estudantes tentam atacá-los, são repelidos. Pensando que foi apenas sorte, o agressor tenta atacar novamente, mas é impedido por amarras criadas por um usuário de magia desviante. Apenas Arthur sabe quem foi o responsável. Sem precisar se envolver diretamente, Arthur humilha o aluno puxando suas calças para baixo na frente de todos e decide se retirar por um tempo. Lá, ele encontra Tessia, que agradece por sua ajuda. No entanto, há um silêncio constrangedor entre eles. Sem saber o que mais dizer, Arthur se desculpa pelo incidente durante o dia, mas Tessia também pede desculpas. Enquanto tentam se recuperar da situação, ela acidentalmente o golpeia e se apoia em seu ombro. Arthur pede a Tessia para dar um passeio com ele. No caminho, ele compartilha com ela suas experiências como aventureiro nos últimos dois anos, incluindo o incidente com Lucas. Tessia, por sua vez, sente ciúmes de Jasmine, que estava com Arthur naquele período, e observa que ele mudou muito. Nesse momento, Arthur dá a Tessia o núcleo da fera classe S que ele derrotou, para que ela possa se tornar uma domadora de feras. Eles se despedem e Arthur segue para o corredor no dia seguinte, vestindo seu novo uniforme, para encontrar os outros membros do comitê de disciplina. Ao abrir a porta, um enorme leão ruge em sua direção, mas Arthur permanece imóvel. Atrás da fera está Kai Christleis, um aluno do quarto ano que olha curiosamente para Arthur. Seu plano era assustá-lo com a ajuda do leão mundial. Eles se cumprimentam e ao lado deles está Doradrea, uma aluna do primeiro ano que também faz parte do comitê de disciplina. Sem perder tempo, eles seguem para a sala onde estão os outros membros. Ao entrarem, Arthur reconhece alguém, o príncipe Curtis, que ele já suspeitava que seria o último membro. Arthur deduz que o leão que tem ali é a fera que o rei comprou em um leilão alguns anos atrás, onde eles se conheceram. Enquanto descem as escadas, a princesa Catherine cumprimenta Arthur com um sorriso sutil. Do outro lado, surge outro conhecido, Feiriti, o elfo que Arthur conheceu enquanto estava em Elenoir. Arthur brinca com ele por um momento, relembrando a pequena briga que tiveram anos atrás. De repente, os dois últimos membros, Claribla de Arte e Theo, aparecem. Theo decide testar a força de Arthur e oferece apertar sua mão. Nesse momento, ele usa magia gravitacional para tentar derrubar Arthur, mas ele permanece de pé, deixando todos surpresos. Sem mais delongas, eles seguem em direção à sala de conferências, onde são oficialmente apresentados como membros do comitê de disciplina. Naquela tarde, Arthur tem sua primeira aula, que aborda a diferença entre magos e mágicos. Enquanto ele está imerso em seus pensamentos, Catherine pede permissão para sentar ao seu lado, embora haja muitos lugares disponíveis. Eles são logo acompanhados por Feirit, que também se senta ao lado de Arthur. Nesse momento, o professor responsável pela aula entra na sala. Curiosamente, é alguém que Arthur conhece, e o professor também o reconhece. Ele decide humilhar Arthur, alegando que precisa fazer testes. O professor desafia os membros do comitê disciplinar, esperando que alguém aceite. Surpreendentemente, Feirit levanta a mão e se voluntária. Na frente do professor, eles ativam um escudo para proteger os outros alunos e começam a batalha. Feirit utiliza um domínio de inundação para aumentar sua vantagem, lançando feitiços com facilidade. No entanto, o professor demonstra sua habilidade ao evocar uma bola de fogo azul que evapora água e acaba ferindo a perna de Feirit. Espero que tenham gostado do resumo e análise dos capítulos apresentados. Fico feliz em ler as opiniões de vocês. Continuem acompanhando o canal para ficar por dentro das histórias, teorias e discussões sobre seus manhas favoritos. Muito obrigado mais uma vez, e nos vemos no próximo recap. Até lá!